Estou no Tribunal Eleitoral aqui de João Pinheiro, onde está sendo feita neste momento a auditoria das urnas. É o que vai decidir João Pinheiro e Brasileira de Minas, vereadores e o Poder Executivo. Neste momento conta com a presença do promotor de justiça eleitoral, também com o juiz aqui da comarca de João Pinheiro e os membros dos organizadores das campanhas dos candidatos aqui de João Pinheiro. A presença da organizadora da campanha do Glauco e também do Pedro Gil e a presença da imprensa. Vamos acompanhar então como é feita a auditoria das urnas das eleições 2024. A ONU para conferir se está tudo ok para a eleição. E a gente procura o procedimento dela, agora eu vou logo ligar novamente. Se ela estiver ok, eu vou largar novamente esse lá que tem uma numeração, que eu vou colocar na ata para a numeração de lá que for usado. O Pedro Gil, o Pedro Américo. O Pedro Américo vai voltar. O Pronto. Aqui nessa hora a gente pega os mesastros, chama os fiscais e apresenta que vão sair todos os nomes de todo mundo e não pode ter voto lançado. Promotor de justiça eleitoral, o doutor Henrique. Doutor, o senhor acompanhou então a verificação das urnas, tudo certinho, e o trabalho do Ministério Público Eleitoral em João Pinheiro. Tudo certo, os trabalhos vêm sendo desenvolvidos desde o início do ano. O Hércules aqui comandando o cartório eleitoral, também com o corpo de servidores. Doutor Hugo na presidência da sessão eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vem somar nesse ponto, garantir a lisura do pleito, a ausência de influências na vontade do eleitor e garantir que as eleições tenham um bom termo, que se chegue ao resultado que o eleitor, que o cidadão optar na urna. Doutor Henrique, as eleições de João Pinheiro até esse momento seguem tranquilas, sem nenhuma intercorrência? Seguem. Houve algumas impugnações aos registros de candidatura, ao registramento de algumas ações eleitorais, mas elas vêm tendo a condução adequada, devida, possibilitando o contraditório, a ampla defesa e dentro da medida do possível a justiça eleitoral vem dando celeridade a esses procedimentos para que sejam resolvidos antes da data das eleições, para que no momento das votações todas as pessoas que se apresentaram como candidatos estejam ou aptos a receberem os votos ou já estejam excluídos ali do campo daquelas pessoas que receberam os votos. Hércules, acerca da orientação ao eleitorado de João Pinheiro e Brasilândia de Minas em relação ao comportamento, no dia das eleições pode ir com a camiseta do candidato, bandeiras, com o Santinho, a orientação do cartório? É importante a gente dizer o seguinte, o eleitor, você pode pedir voto ao eleitor até o dia 5 de outubro. Então pode ser abordado o eleitor e chegar as propostas do candidato até ele. No dia 6 é o dia do eleitor, é o dia de ele ter tranquilidade para votar e não ser abordado em hipótese nenhuma. Porque a boca de urna, ela não é só a proximidade ao local de votação, a boca de urna é o pedido de voto no dia da eleição, seja na internet, em qualquer local do município, pedir o voto, fez um favor, o favor até tem a natureza diferente, pode se caracterizar como compra de voto, que é diferente de boca de urna. Mas não se pode pedir. Agora o eleitor, no seu comportamento individual, ele pode entrar com a camiseta do candidato, pode entrar com a bandeira do candidato, bótons, ele não pode entrar em grupo uniformizados com o material desse candidato, mas individualmente ele pode fazer isso desde que seja uma manifestação silenciosa. Apenas o eleitor pode ter essa manifestação. Se houver carro plotado próximo ao local de votação, o juiz já determinou que vai chamar o guincho para tirar, que às vezes tem alguns, infelizmente alguns candidatos tem esse comportamento, vai chamar o guincho. Então a manifestação do candidato em relação ao eleitor, para alterar o voto dele, ou para ganhar o voto dele, ela é proibida no dia 6 de outubro. As dicas que o cartório necessita passar para a população no dia da eleição? É importante a gente dizer o seguinte, o eleitor, pela resolução, ele tem que ir com o documento oficial com foto. A urna vai aceitar que se digite ou o CPF ou o título dele, é uma novidade para esse ano, o CPF também vale como número, como se fosse o título de eleitor. No entanto, o CPF e título não identificam o eleitor. O que identifica é um documento oficial com foto. Pode ser no celular? Pode. Inclusive se ele tiver o e-título no celular biometrizado, ele pode votar somente com o e-título. Agora, levar uma certidão de nascimento, mais um tiro de eleitor físico, ele não consegue votar, porque não vai ser possível identificar essa pessoa. Com relação ao celular, é proibido a pessoa ir com o celular até a cabine. Então, quais são as medidas adotadas por esse juízo eleitoral? Nós vamos deixar uma mesa próxima à cabine de votação, que vai estar próxima ao eleitor também, mas o mesário só vai habilitar aquela pessoa que está com o celular ou com bolsa, não pode entrar com bolsa na cabine, só vai habilitar essa pessoa a votar se ela deixar o celular na mesa. E isso é uma medida de proteção ao eleitorado fragilizado. Nós estamos aqui lutando para que as pessoas manifestem livremente o seu voto em sigilo. Então, nós não podemos permitir que alguém entre na cabine e filme o voto. Mesmo que a pessoa diga o meu voto, eu faço o que eu quiser com ele, mas a questão não é o indivíduo, é uma parcela da população que está fragilizada e se submete, às vezes, a um empregador, a um patrão, o que seja, ou alguém a quem deve favor, e essa pessoa vai estar protegida por quê? Se um candidato chegar nela e falar assim, você vai filmar seu voto, ele vai poder dizer, a justiça eleitoral não me permite. Então, é uma proteção ao eleitorado, é bom que se diga isso. Então, vai ser exigido que, para habilitação ao voto, deixe o aparelho na mesa. A colinha, embora até, às vezes, a pessoa aborde a gente e tenha receio de levar a colinha, a colinha não só é permitida, como ela é incentivada pela justiça eleitoral. O que é a colinha? A pessoa levar o número do seu vereador e o número do seu candidato a prefeito anotado. É bom dizer o seguinte, o primeiro voto é para vereador, às vezes, o eleitor, por a campanha do prefeito ser mais acirrada, fica mais transparente, ele vai e mentaliza que o primeiro voto é para o prefeito. Chega lá, ele digita os dois dígitos do prefeito e confirma e vai falar, olha, não apareceu a foto do meu candidato, mas é porque ele votou um número de prefeito. Então, não vai aparecer nenhum candidato, porque é hora de ele votar para vereador. Então, a gente pede ao eleitorado que faça a colinha, coloque os cinco dígitos do seu vereador primeiro, para não esquecer, depois o dígito do prefeito. Então, vai votar para o vereador, confirmar, votou para o prefeito, confirma, está perfeito o voto. E quem são as pessoas que podem entrar com acompanhante? A legislação diz que só pode entrar com acompanhante as pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida. Em alguns casos, vai caber aos mesários verificar essa situação lá. Agora, esse acompanhante é alguém de confiança da pessoa ou da família. Candidato não pode entrar com acompanhante, mesmo se for da família. Isso é uma ordem do juízo eleitoral. Então, vai ter que ser um parente próximo. Agora, veja bem, a questão do analfabeto, que é muito questionado para a gente. O analfabeto é direito dele votar, mas o analfabeto que não tem mobilidade reduzida, nem deficiência, ele não pode entrar acompanhado. Por isso que a gente tem incentivado muito a pessoa levar a colinha para facilitar o voto. O fato de ser analfabeto não dá direito de votar acompanhado, porque senão a gente incide no mesmo risco de se colocarem pessoas para ir votar pelo outro. Então, a gente pede à população que realmente se previne e vá com o papelzinho de forma correta para votar. A pessoa, às vezes, pode pedir ajuda ao mesário nesse sentido. O mesário pode ajudar? De forma alguma. O mesário não pode, os fiscais que estão lá, que são fiscais de partido, não podem orientar. O que os nossos mesários são orientados a fazer é que, por exemplo, na hora de votar para vereador, que é o primeiro voto, no terminal do mesário vai estar escrito assim, o eleitor está votando para vereador. Então, se o eleitor está parado na cabine com dificuldade, o mesário pode falar com ele, olha, são cinco dígitos. Se você está votando agora é para vereador, porque às vezes a dúvida da pessoa é essa. Então, é essa orientação sim, mas de forma alguma o mesário participar daquele processo que é individual e sigiloso do eleitor. Então, se você está votando agora,